A comissão mista que vai propor ao Poder Executivo alterações e melhorias no plano de cargos e carreira do Magistério Público Estadual realizou a segunda reunião. Participaram o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Gerson dos Santos Sica, a Auditora Fiscal de Controle Externo do Tribunal de Contas, Gisele Souza de Francesc Nunes, o economista da Assembleia Legislativa, Juliano Giasi Goulart e o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, Luiz Carlos Vieira. Um dos temas em debate foi o não cumprimento pelo governo do Estado da exigência constitucional que determina um investimento em educação de pelo menos 25% da receita disponível. De acordo com os técnicos do Tribunal de Contas, o Poder Executivo vem incluindo os gastos com inativos neste percentual. Mas a emenda à Constituição que cria o novo Fundeb oficializou a proibição do uso dos recursos da educação para pagar aposentadorias e pensões. Com isso, o Estado cumpriu realmente em 2020 24,07% conforme a definição das contas dadas pelo Tribunal de Contas. Eles restavam ali, foi ressalvado pelo pleno do Tribunal que a gente tem ali a publicação com inativos. Mas o correto, então, sem inativos, seria 24,07%. Segundo o estudo do Tribunal de Contas, se no ano que vem o governo do Estado investir 25% da receita, descontando os gastos com inativos, precisará destinar 220 milhões de reais a mais para a educação, recursos que vêm do Fundeb e da arrecadação de impostos para melhorar o ensino e também a carreira dos professores. Nós precisamos ter um plano de carreira, precisamos ter um piso que observe pelo menos o piso nacional, precisamos garantir que os professores tenham formação específica na área em que atuam. Então, tudo isso exige um encadeamento, pensar o modelo legal junto com a disponibilidade de recursos. Outro tema discutido na reunião foi o cumprimento das metas estipuladas no Plano Estadual de Educação para o período de 2015 a 2024. Uma delas seria atingir um investimento na educação pública de no mínimo 7% do PIB do Estado até 2020, chegando a 10% cinco anos depois, o que também não vem ocorrendo de acordo com os convidados da reunião. Para atingir esse 7% que é a meta 19, no Estado ainda faltam 5,31% do PIB. Ou seja, seriam necessários o governo do Estado investir mais 20 bilhões e 890 milhões. Então, vale lembrar que a receita do Estado em 2018 foi 27 bilhões e 982 milhões. Então, teria que botar 20 bilhões para atingir aí os 7% do PIB. É um volume extraordinário de recursos que o Estado de Santa Catarina não tem capacidade de financiamento e não tem capacidade de arrecadar esse valor. A comissão, presidida pela deputada Luciane Carminati, está reunindo dados para a elaboração de um anteprojeto a ser entregue ao governo do Estado com possíveis alterações no plano de carreira do magistério. A parlamentar elogiou o anúncio feito pelo governo do Estado que pretende implantar um piso salarial de 5 mil reais para os professores com graduação e que cumprem 40 horas-aula por semana. Mas reforçou que a medida não é suficiente. Ela quer um plano que valorize todos os profissionais. Qual é a diferença de um nível ao outro, percentualmente? E, além desse nível, as referências, que é o sujeito que fica e estuda. Eu falo aqui da formação continuada, horas de curso. Qual é o percentual? Junto com isso, eu já discuti, inclusive, isso com o governo, nós não podemos ter piso magistério, mesmo piso graduação, mestrado e doutorado. Então, muitos professores que têm graduação e que estão iniciando agora estão felizes com o anúncio dos 5 mil. Mas, se a gente não cuidar, inclusive, para esses, daqui a 10 anos eles estarão infelizes, porque os 5 mil não vai valer mais nada. Então, onde está o debate central? Plano de carreira. Piso na carreira. É piso na carreira. Essa é a discussão que a gente quer fazer. Na próxima semana, a comissão mista volta a se reunir. Na pauta, está a apresentação da proposta para a carreira do magistério, elaborada pelo sindicato da categoria.